Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de perguntas e respostas. Hoje vamos fazer o Q&A que eu vos disse no meu vídeo, que estava de volta em favoritos, etc. Eu disse-vos que ia fazer um segundo Q&A com algumas respostas às vossas perguntas. Eu fiz um no início do ano e decidi fazer agora mais um. E vocês, desta vez não houve tantas perguntas, por um lado ainda bem, porque quer dizer que eu consigo responder a mais. Mas hoje vou responder às vossas perguntas, tenho aqui o meu vídeo aberto no telefone e vou tentar responder ao máximo de perguntas possíveis, por isso vamos começar. Ora, antes de começar, e eu já estava a dizer vamos começar, mas antes de começar eu quero perguntar-vos se gostam um bocadinho mais deste setup. Não há grande coisa que eu possa fazer com o espaço que eu tenho agora, que é um bocadinho mais pequeno. Decidi talvez, pronto, pôr a secretária atrás de mim, que é uma secretária bem pequenina. A vela, uma plantinha, que se calhar chegue mais para aqui, exato. A luz e, claro, quando vier eu voltei a encomendar, obviamente, uma frase, aquela da Marilyn Monroe que eu tinha no meu antigo setup. Eu voltei a encomendar do ebay, só que como sabem, o ebay é uma coisa um bocado mais demorada, demora um bocado a chegar. E, portanto, depois estou a pensar por aqui a minha frase, como tinha antes, não sei bem aonde. Deixem-me as vossas sugestões, ponho a frase tipo aqui, ponho tipo aqui, não sei. Se calhar aqui é o melhor porque não há aqui nada. E eu gostava de pôr a frase porque eu adoro aquela frase. E sinto que era tipo o meu toque pessoal nos vídeos, mas deixem-me as vossas sugestões mais uma vez. Houve muita gente a deixar-me sugestões no tal vídeo, que o setup que eu tinha tinha muita confusão. E eu concordo plenamente, acho que vocês têm toda a razão e tentei arranjar uma coisa um bocadinho mais minimalista. E isto é o que eu consigo. E acho que está interessante, pronto, está simples, está eu com o Rose Gold e com a plantinha. E está num sítio bom para eu gravar porque eu tenho imenso espaço aqui à volta. Aliás, é o sítio com mais espaço deste quarto. Mas pronto, quero saber a vossa opinião. Se gostam mais deste setup, se sim, se não, algumas sugestões, onde é que eu ponho a frase, etc. E agora sim, vamos começar com as respostas. Ora então, a primeira pergunta é da Andrea Varela. E pergunta, gostavas mais de ter uma borracha para apagar o passado ou um lápis para escrever o futuro? Nenhum, na verdade. Mas, porque primeiro, obviamente que por muitas coisas más que eu tenha passado, tudo o que se passa, e isto falo no geral, não falo só de mim, eu acho que tudo o mal que nós passamos no passado molda-nos na pessoa que nós vimos a ser no futuro. E dá-nos experiência, e dá-nos lições e faz-nos perceber coisas que nós se calhar não percebemos de outra forma. Portanto, por muito que eu gostasse de não ter passado por certas coisas, eu acho que sem elas eu não teria uma mentalidade como tenho agora, ou uma maneira de ver a vida da maneira que eu tenho agora, ou então não... Sei lá, é um bocado complicado e não quero aprofundar muito, mas acho que temos que passar por certas coisas más, e, óbvio que no geral, espero que ninguém passe por muitas coisas más, e há muitas coisas más que passamos que não têm razão de ser, que são más, ponto. Mas há outras que têm que nos ensinar, e acontecem para nos ensinar alguma coisa, e para nos fazer dar valor a certas coisas, e para nos fazer crescer, e para nos fazer mudar a maneira de nós pensarmos. E, portanto, por isso mesmo, e porque eu sinto que, apesar de algumas coisas eu pudesse evitar ter passado, sinto que me fizeram o que eu sou hoje, e eu precisava de passar por elas para ser quem sou hoje, e ter esta mentalidade hoje em dia. Portanto, não apagava, se calhar alterava de alguma forma, mas não apagava, e um lápis para escrever o futuro. Eu também não gostava propriamente de escrever o meu futuro, porque depois a vida já não ia ter piada, porque eu ia saber o que é que ia acontecer no meu futuro. Se calhar, preferia ter um lápis para escrever algumas coisas do futuro, ok? Havia, há certos pontos que eu gostaria que acontecessem, ou de prever, ou sei lá. Pronto, há certos pontos que eu gostaria realmente de escrever, mas o resto, acho que a vida é interessante por ser uma incógnita, e por nunca sabermos o que é que vai acontecer, mas também não queria escrever o futuro todo. Portanto, se calhar, um lápis para escrever um pouco, só um pouco, do futuro. Ora, a próxima pergunta é da Jéssica Maria, e são várias perguntas, na verdade. Não é só uma. Então, a primeira pergunta dela é, qual é o item de maquilhagem que não vive sem? E isso é, batom, adoro batom. Segundo, se não fazes maquilhadora, o que é que querias ser? Eu, em miúda, sempre quis ser dentista, eu adoro dentes. Aliás, eu vou pôr aparelho outra vez. Eu usei aparelho durante, tipo, 8 anos, e agora vou pôr outra vez. Anyways, eu tenho uma obsessão com dentes. Portanto, gostaria de ser dentista. Qual o meu batom favorito? Isso é uma pergunta muito difícil de se responder. Não digo o favorito, mas o que eu sinto que é mais eu, e que é um batom que... Eu nunca vi mais ninguém a usar, a não ser eu, e que é super... No verão é tipo o meu batom icónico, ok? Mas é só no verão, por exemplo. Seria o MAC Costa Chic, que é um coral metalizado. Lindo. Mas não é o meu batom favorito. É um dos meus batons favoritos, porque eu não consigo escolher um batom favorito. Mas, tipo, cor favorita da maior parte do ano é essa. Porque é muito difícil escolher só um para a vida inteira, não dá. Uma palavra que me define... Só uma? Sonhadora? Talvez. Marca de maquilhagem favorita? Bem, se escolher um batom favorito já era difícil escolher uma marca de maquilhagem favorita, ainda pior. Não consigo. Não consigo escolher uma marca de maquilhagem favorita. Se tivesse que viver só com uma para o resto da minha vida... Também não conseguia. É muito complicado. Talvez uma Make Up For Ever ou uma MAC. Simplesmente, simplesmente, porque eu saberia que ia ter sempre... Tudo o que era escolhas possíveis. Ou seja, se eu quisesse uma coisa de dia a dia, ia ter possibilidades de ter nessa marca. Se eu quisesse uma coisa mais tipo shabam, ou um glitter, ou um pigmento, ou uma cor fora... Eu ia ter escolhas. Portanto, se tivesse que escolher uma marca para o resto da vida, seria o Make Up For Ever pela quantidade de escolhas que tem. Única e exclusivamente. Porque eu não consigo... Não há uma marca que eu diga, olha, esta marca é a melhor de todas. Porque não dá. Todas as marcas têm os seus pontos mais fortes e os seus pontos mais fracos. E, portanto, por isso eu acho que é impossível escolher uma marca. Mas, pronto. Ou uma ou outra, se eu tivesse a viver para o resto da minha vida, teria que ser pelas escolhas. Agora, tenho outra pergunta que é muito parecida, que é a de Inês Mota. Se só pudesse usar uma marca para o resto da tua vida, qual seria? Eu acabei de responder mais ou menos a isso. Portanto, Inês, ou o Make Up For Ever, única e exclusivamente pelas cores, ou pelas escolhas. Pela quantidade de escolhas. Não propriamente porque eu acho que são as melhores que andam por aí. Tipo, são das melhores, mas não são a melhor. Mas pelas escolhas. A Sandra Correia, um beijinho, Sandra, que está-me sempre a mandar mensagens. É uma querida. Pergunta-me, o que detestas que te façam ou que te falem? Eu detesto que marquem ou combinem uma coisa comigo e que arranjem. Eu já tenho muitas vezes... Eu sei que não devia ser assim tão extremista com este tipo de coisas, mas é mesmo uma coisa que me moi e que me faz comichão, que é marcam ou dizem-me uma coisa de vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, vamos combinar isto, vamos combinar aquilo. Está combinado, está falado e depois eu, à partida, quando estou a dizer uma coisa, que vou fazer uma coisa, eu marco na minha cabeça que vou fazer esta coisa com esta pessoa no dia X ou na altura X. E depois a pessoa diz-me que não, em cima da hora, muitas das vezes, e com uma desculpa esfarrapada. Isso é tipo a pior coisa que me podem fazer. Não sei porquê, mas enervam-me profundamente e eu passo-me, às vezes passo-me demais por causa disso, mas pronto, não gosto, não gosto que me façam isso, porque eu realmente quando falo e quando combino uma coisa, está combinado, está falada, está marcada e eu não faço mais nada, naquele dia ou naquela hora com outra pessoa, porque tenho aquilo marcado. E depois, muitas das vezes, eu acabo, como se costuma dizer, a piada por causa disso. Anyways, mas pronto, é isso. A próxima pergunta é da Mónica Fonseca e pergunta-me, se fosses para uma ilha deserta, quais eram os três produtos de maquilhagem que levavas? Batom? Bronzer? E... Eu ia dizer lápis de sobrancelhas, mas eu iria improvisar e preencher as sobrancelhas com bronzer, porque as minhas sobrancelhas não são assim tão escuras, e portanto seria, neste caso, se eu pudesse fazer isso. Se eu não pudesse fazer isso, alguma coisa para preencher as sobrancelhas, tipo um Anastasia Beverly Hills Browies ou alguma coisa assim de jane, caso eu pudesse, tipo, preencher as sobrancelhas com bronzer, máscara de pestanas, máscara de pestanas, batom e bronzer, e eu estava bem para o resto da vida. Quer dizer, não estava ótima, mas safava. Ora, a próxima pergunta é da Joana Garcia, eu não sei se isto é propriamente uma pergunta para o Q&A, mas eu relouvi o ar lá para o Q&A. Rita, como é que é a cobertura da base da Chanel? Achas que cobra algumas espinhas? E se pudesses recomendar um primer para pele oleosa, qual seria? Primer para pele oleosa é o da Make Up For Ever, o mattifying primer, o cinzento, é o átimo para pele oleosa. Seca mesmo, portanto, cuidado, convém aplicar uma base mais hidratante por cima, para ela agarrar bem, porque se for uma base que seca, vai esfarlar por cima daquele primer, porque o primer seca a mesma pele. E a base da Chanel, a minha favorita, que eu estou sempre a falar, portanto, calculo que estejamos a falar da mesma, a Vita Lumiar Aqua, é a que eu estou a usar hoje e tem muito boa cobertura. É uma cobertura que tem um acabamento natural, ok? Não é tipo máscara na cara, mas é assim que eu gosto. Mas ela cobre muito bem e ela constrói bem, portanto, se vocês quiserem, tipo, num sítio próprio, que fique com mais cobertura, basta abligarem uma segunda camada. E como ela tem sempre aquele aspecto natural lindo que eu adoro e luminoso, é ótima, sim. Próxima pergunta é da Ana Casta e pergunta-me, O que achas da base Born This Way? Eu falei dela até nos meus favoritos, portanto, eu gosto muito da base. Não é das minhas, tipo, favoritas de todo mundo. Acho que, eventualmente, quando ela acabar, eu não a vou comprar mais, porque tenho bases que acho melhores, mas gosto muito, portanto, que a minha está quase a acabar. É muito boa. Tem um acabamento muito natural e é bom para pele mista. Especificamente muito oleosa como eu. Acho que acaba por ficar um bocado oleosa demais, mas para pele mista é muito boa e tem uma cobertura muito boa e super natural. Depois também me pergunta, Aconselhas para pele seca? Acho que é possível, sim, aguentar bem com pele seca. Por acaso, é uma base que eu nunca experimento nas minhas clientes com pele seca. Mas eu tenho uma amiguininha que tem pele seca e ela, de vez em quando, usa Born This Way. Portanto, eu acredito que ela tem pele mista muito seca. Portanto, eu acredito que sim, que é capaz de ser boa. No entanto, eu aconselho sempre... Todas as peles são diferentes, portanto, eu aconselho a experimentar-as sempre primeiro antes de comprar e depois o que achas dos produtos da Uda Beauty. Ainda não tenho nem um. Nem um. E há muita gente que me pergunta o que é que eu acho dos liquid lipsticks da Uda Beauty. Especialmente porque eu sou viciada em liquid lipsticks. Mas eu estive para comprar em Paris e não haviam as cores que eu queria. E agora vieram para Portugal e eu ainda nem sequer fui a uma séfera para ver. Portanto, ainda não sei, mas estou curiosa e tenho a certeza que assim que eu meter os pés na séfera da próxima vez vou comprar e depois, assim que eu souber alguma coisa, eu digo-vos porque há muita gente a perguntar-me sobre as coisas da Uda Beauty. Também há aqui uma pergunta da Carolina Teixeira a perguntar se eu fui a uma cena da Uda Beauty. Não, senão já tinha comprado alguma coisa. Também há aqui uma pessoa que me pergunta sobre o site Rose's Beauty Store. Eu, por acaso, até respondi, portanto, eu nem precisava propriamente estar a responder aqui no vídeo. Mas como há muita gente que me vai mandando mensagens até para o Facebook e para o Instagram e etc. a perguntar. O site Rose's Beauty Store é um site que eu aconselhei durante imenso tempo que tinha montes de marcas que nós não conseguimos encontrar na Europa, mas fechou. Portanto, não sei o que aconteceu. Sei que fechou já há alguns meses, para a minha grande infelicidade. E mais que isso também não sei. Tenho aqui mais uma pergunta também sobre a Uda Beauty, que é da Kat Lifestyle, que pergunta-me o que achas dos batons líquidos da Uda Beauty. Mais uma vez, ainda não os experimentei, infelizmente. Mas vou tentar experimentar muito em breve. E, por fim, tenho mais uma pergunta, que é da Catarina Soares, que me pergunta, em relação ao Q&A, com que idade é que começaste a interessar-te por maquilhagem? Qual é o produto para ti mais fácil? Não, mais fácil não. Minto, difícil. Qual é o produto mais difícil para ti usar? E qual é a coisa mais difícil de fazer em relação à maquilhagem? Portanto, comecei-me a interessar por maquilhagem... Não sei. Eu lembro-me que o meu pai ofereceu-me, quando eu tinha para aí uns... sei lá, 11 anos, 12... Ofereceu um daqueles kits de maquilhagem com montes de cores de cor-de-rosa, daqueles baratos próprios para miúdos. E eu estava sempre a usar aquilo, tipo, fazia um smokey eye cor-de-rosa, nada smokey, porque aquilo desfumado tinha zero. Era tipo panda pink eye. E, portanto, desde que eu tive isso, eu estava sempre... Não era sempre, não era todos os dias, mas sempre que não tinha nada para fazer, que era constantemente porque era uma criança, eu gostava de brincar com aquilo. Interessar-me por maquilhagem mesmo, mesmo a sério, eu comecei por... Eu lembro-me perfeitamente que o que despertou tudo isto, tudo isto, que eu nem sei para onde apontar, porque é tudo isto, tipo, no geral, a minha vida, foi... Eu adoro a Serena Vanderwoodson, a personagem da série Gossip Girl, e acho-a absolutamente linda, óbvio que é a atriz, não é? Mas eu lembro-me perfeitamente de... Não me maquilhava, não tinha hábitos de maquilhar, eu só me maquilhava... Eu tinha para aí uns 16 anos, não devia ter mais que isso. Lembro-me que estava ao meio do secundário e tinha começado a sair com as minhas amigas. Eu lembro-me perfeitamente de um dia dizer, para mim mesma, gostava de hoje ir sair com elas e ir, tipo, com um look parecido ao da Serena Vanderwoodson, tipo, clean, brilhoso, bonito, bronzeado. Ela é linda, absolutamente linda, e nunca na vida um look dela iria resultar da mesma maneira em mim, mas a pessoa pode sonhar. Então, eu lembro-me perfeitamente que pus no Google, nem foi no YouTube, porque o YouTube na altura era... Era para ver videoclipes e pouco mais. E pus no Google Serena Vanderwoodson Makeup e apareceu-me um tutorial da Tanya Burke, que foi a primeira YouTuber que eu alguma vez vi e este... Eu acho que este até é o primeiro vídeo que estou a sentir eu, tipo, com o comando da câmera. Apareceu-me nas sugestões do Google um tutorial de Serena Vanderwoodson Black Lively Tutorial e era da Tanya Burke, eu até acho que é o primeiro vídeo que ela alguma vez gravou na vida. Pelo menos, eu tenho a ideia que sim, que foi o primeiro vídeo dela e foi o primeiro vídeo que eu alguma vez vi no YouTube e foi assim que eu descobri esta cena toda de maquilhagem no YouTube. E descobri o potencial que eu nem sabia que a maquilhagem tinha, não tinha noção que a maquilhagem tinha tanta... não é propriamente ciência, mas que tinha tantos truques e tantos... porque era tão versátil, na verdade. Pensava que era, tipo, pronto, o básico, não é? Que toda a gente sabe que existe, tipo, há tão máscara de pestanas e pouco mais. E, nessa noite, final de tarde, eu tentei, com o que tinha, aquela palette, entretanto, já tinha produtos também da minha maior mistura, etc. Tentei fazer um look semelhante ao que ela fez, sem pincéis, que eu não tinha pincéis, tinha aqueles aplicadores de esponja e, a partir daí, desenrolou-se tudo. Comecei a ver, tipo, os tutoriais dela e depois descobri as Pixi... que ela, na altura, não era Tânia Burr, era Pixi 2 Woo, depois descobri as Pixi Woo, que eram, pronto, que eram e continuam a ser as irmãs do... neste momento, marido da Tânia e comecei a interessar-me imenso, comecei logo... estava sempre a vê-las a todas e, depois, pronto, isto começou a crescer, a crescer, a crescer. Eu comecei a ganhar algum tipo de técnica e, pronto, e a coisa começou toda por aí, portanto, tecnicamente, comecei-me a interessar por maquilhagem na brincadeira para aí aos 12 e, a sério, aos 16, quando comecei a ver esse vídeo e tudo começou com a Serena Vanderwood sem Gossip Girl. E, pronto, este vídeo, espero que tenham gostado. Desta vez, foram menos perguntas, mas eu agradeço a todas as pessoas que enviaram perguntas. eu acho que só ficou tipo uma ou duas por responder. Se quiserem que eu faça mais Q&As, digam. Agora, eu acho que não volto a fazer mais nenhum este ano porque, realmente, não há grande coisa mais para, acho eu, para responder. Portanto, se quiserem mais Q&As, digam, e eu, talvez, no início do próximo ano, volto a fazer mais um. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.